Olá, companheiros e companheiras. Estamos completando 58 anos de vida do nosso sindicato. Desses 58 anos, 34 anos da minha vida está aqui dentro. Com a luta arda, não foi fácil chegarmos até aqui. E principalmente agora, com o desgaste grande que está tendo do governo federal para destruir o movimento sindical. Esse sindicato vem lutando de unhas e dentes para sobreviver. E eu chamo a atenção de você, metalúrgico, de você, metalúrgica. Nos ajude a recuperar o nosso sindicato. Porque 58 anos de vida não é brincadeira. É uma luta muito grande. Portanto, a sua ajuda será muito importante. Vamos lutar para convivermos mais 50 e 58 anos pela frente. Mas para isso, nós precisamos de você. Você jovem, você pai de família, você mãe de família, vem para dentro do sindicato, vem conosco. Essa luta arda, que já passamos de 58 anos, não vai ser fácil reconstruir agora. Mas se você estiver junto conosco, nós vamos reconstruir, porque somos fortes. Metalúrgico sempre esteve na linha de frente. E vai continuar na linha de frente deste país. Por um Brasil melhor, por uma justiça social, emprego para todos, vacina para todos, qualidade de vida. Vamos juntos, nesses 58 anos, comemorar com alegria a nossa vitória.